O Agir de Deus No começo tem provas amargas, mas não tem nem sabor do mal E eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra um desforço A terra em cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é um escolhido, tua história não acaba assim Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e da cor Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te ver vai te falar Ele é mesmo escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque vão ser de mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir toda palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vê você, a intenção não se arrebenta Vai estar em tua batalha e você no pé Vão olhar e ver Jesus brilhando, é no céu E sabe no teu pensamento, você vai dizer Meu desconto vai afirando, a gente é seu filhão Na verdade a minha prova tinha de sumar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel E sabor de mel Então minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel E sabor de mel Então minha vitória hoje tem sabor de mel Vão dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque vão ser de mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir toda palavra que o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vê você, a intenção não se arrebenta Vai estar em tua batalha e você no pé Vão olhar e ver Jesus brilhando, é no céu E sabe no teu pensamento, você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser filhão Na verdade a minha prova tinha de sumar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel E sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel E sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quando eu ouvi aquele circunciso filisteu Afrontar o povo de Deus, eu não aceitei Observei que Israel era temente, mas não tinha um valente Pra lutar contra o filisteu Me aproximei e me ofereci, falei com o rei e ele permitiu Me deu sua armadura emprestada, mas não deu certo pois era pesada Peguei a funda e juntei cinco pedras, tomei coragem e avancei Então, entrei correndo no campo de guerra, disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou, me mediu e zombou, é esse o soldado que mandaram de valor Prometeu me matar e dar a minha carne aos corpos e me afrontou Eu olhei pra ele e no olho dele disse assim Com lança e espada e escudo vens a mim, porém eu vou a ti Em nome do Senhor, ninguém vai te tocar Em nome do Senhor, ninguém vai te deter Em nome do Senhor, ninguém vai te parar Em nome do Senhor, ninguém vai te vencer Em nome do Senhor, não vão te destruir Em nome do Senhor, o gigante vai cair Em nome do Senhor, vão ter que se humilhar Em nome do Senhor, você vencerá Em nome do Senhor, hoje será diferente A derrota de Golias já é eminente Em nome do Senhor, o grande é quem perde E o pequeno é quem vence Então, vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar, você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando no meio do fogo Deus te exaltando Feliz teu fugindo Inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá Em nome do Senhor Então, vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar, você tem a Deus Então, vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem Golias pra lutar, você tem a Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando no meio do fogo Deus te exaltando Feliz teu fugindo Inimigos correndo Você dando glória e a guerra vencendo Quem viu exaltou e até duvidou Vai ter que te ver saindo vencedor Pois hoje a vitória virá Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor Então, vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Entra de cabeça erguida, usa o que Deus te deu Se eles têm golias pra lutar, você tem adeus Se eles têm golias pra lutar, você tem adeus Estamos revivendo nos últimos dias Peste, guerra, fome, morte e violência todo dia O mundo está ficando pior a cada dia Desprezam a verdade e aplaudem a mentir O que está acontecendo com o nosso evangelho A cada dia que se passa o caso fica é mais sério Hoje o que importa é posição, dinheiro e fama Precisamos despertar, logo, logo o mestre chama Enquanto isso aqui na terra, cristãos são perseguidos São queimados, negolados por falar o nome de Cristo Não dá pra aceitar a imoralidade Muitos trentes estão mortos por pregarem a verdade Generalizam tudo, sempre acham que estão certos E vivem criticando a cada passo do evangelho Irreconciliáveis, são caluniadores Ingratos e provanos, são os malfeitores Mas existe aqui na terra sete mil que não se dobram Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se dobram Podem bimbar o inabucodonosor Esses crentes na fornalha, eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja é forte e permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Mas existe aqui na terra sete mil que não se dobram Não se vende, não se cala e outro Deus nunca se dobram Podem bimbar o inabucodonosor Esses crentes na fornalha, eles passeiam com o Senhor E quanto mais eles perseguem, mais a igreja cresce A cada dia que se passa a igreja é forte e permanece Pois essa igreja é firmada no Senhor Esperando o grande dia que virá o nosso Salvador Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos daqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu Podem perseguir, vamos marchando para o céu Podem criticar, vamos marchando para o céu Tentam nos calar, vamos marchando para o céu Podem até prender, vamos marchando para o céu Podem apedrejar, vamos marchando para o céu Não somos aqui, estamos indo para o céu O que acontecer, vamos marchando para o céu Pois aqui na terra o nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu O nosso alvo é o céu Eu vou marchando para o céu Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu, Deus Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória vale mais que mil Que um dia com tua glória vale mais que mil E a voz que saiu do seu Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu, Deus Tentei me esconder, por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu, Deus É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu até um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que um mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu até um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que um mil Tua presença vale mais que mim Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Me lembro com saudade às vezes Meu coração chora Mas chegando a noite Eu não vejo a hora De ir para a igreja adorar a Deus E quando chego olho pra altar Vejo o pastor sentado Olhando pra igreja que está calada Vejo em seus olhos o olhar sofrendo Porque se lembra com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz para clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Eu sinto que esta igreja É como de outrora As crianças cantam E também dão glórias E a mocidade É firme na fé E quando esta igreja Aclama O Senhor responde Descendo sua glória E o seu poder Fazendo milagres Acontecer E hoje O pastor desta igreja Se encontra feliz Vai ensinando O que a Bíblia diz Mantendo sua igreja Firme e fiel E toda igreja Em oração Prossegue prudente Em consagração Marchão para frente A igreja que ora Vai morar no céu Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igreja Aquela igrejinha E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Você só ouve falar Mas nunca aconteceu contigo Milagre aconteceu com muitos Mas nunca aconteceu contigo O mundo já desenganou A família te desprezou Mas o Deus de milagres Está presente aqui Tem cheiro de milagre no recinto Tem cheiro de promessas se cumprindo Tem cheiro de virtude Cheiro de unção Tem cheiro de vitória Pra cada irmão Tem cheiro de milagre No recinto Milagre não se explica É como o vento E quem tentar explicar Vai perder o seu tempo Quem disse que era o fim Vai ter que contemplar O milagre que Deus vai realizar É Ele quem te fala Pode desconfiar Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo lá na faculdade E através do teu milagre Tu vai ganhar vidas Vai acontecer milagre que o mundo duvida O médico desenganou Te deu final de vida Deus vai tirar a enfermidade E jogar no infinito A medicina perguntando Como é que foi isso Você responde Isso é milagre Isso eu não explico É milagre É mistério É coisa do divino Se eu agir é perfeito Trabalhar bonito Faz coisas impressionantes Além do impossível Como transformar água em vinho E ter um gosto incrível Deus vai confundir a terra E mostrar que Ele é Estão querendo atrapalhar E colocar o pé Ou Ele morre ou se converte Ou sai do lugar O que é teu está guardado E ninguém vai tomar Recebe agora o que Deus hoje tem pra te dar Recebe fogo Recebe água Recebe pão Recebe graça Recebe força Recebe o som Recebe cura Que hoje é de graça Recebe ouro Recebe prata Recebe carro Recebe casa Recebe emprego Recebe praça Deus vai agir Na sua causa Hoje é renovo Para o seu povo Hoje é mudança Pra tua vida Hoje começa Uma nova história Hoje é milagre Hoje é milagre Música Calma eu chegue De longe eu te ouvi Escutei o seu grito Ouvi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado Você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma eu tô aqui Com você eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto De você não desisto Você é importante Para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro Para mim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o fim Pegue na minha mão E vamos até o fim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o fim Pegue na minha mão E vamos até o fim Você não pode desistir Você não pode desistir Onde tem poder de Deus Tem renovo A glória do céu desce Todo mal desaparece Não resiste este fogo Se tem crente batizado No mistério se envolve Labaredas de poder Aqui hoje vai descer No meio deste povo O varão de branco Todo vestido de glória Vem entregando vitória Onde ele vai passando A doença vai curando É muita glória Eu não sei se o céu desceu Aqui Ou se a igreja subiu Eu só sei que está queimando O lugar tá comecando É um pedacinho do céu É tanta glória Só tem glória Vejo glória É muita glória Glória, 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 glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória aqui neste lugar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Vejo glória É muita glória Glória, 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 glória Sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória aqui neste lugar A glória A glória dessa vez será bem maior A glória do meu Deus já encheu a casa O sacrifício, o holocausto vai queimar A glória do meu Deus já está neste lugar Já tem crente chorando com o rosto no pó Provando e adorando porque ele é bom É tanta glória Só tem glória Vejo glória É muita glória Glória, 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 glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória É muita glória Neste lugar O varão de branco Todo vestido de glória Vem entregando vitória Onde ele vai passando A doença vai curando É muita glória Eu não sei se o céu desceu Aqui Ou se a igreja subiu Eu só sei que está queimando O lugar tá fomecando É um pedacinho do céu É tanta glória Só tem glória Vejo glória É muita glória Glória, 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 glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar É tanta glória Só tem glória Vejo glória É muita glória Glória, glória, glória Glória sem parar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar É tanta glória Só tem glória Vejo glória Aqui neste lugar Glória No meio de uma sarça que arde em fogo Deus pra Moisés Deus pra Moisés Eu sou o Deus Eu sou o Deus de teu pai Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó E tenho visto atentamente a aflição do meu povo Portanto, eu sou o Deus de Deus do meu povo Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos inimigos Certamente eu serei contigo E quando alguém te perguntar Quem te enviou Diga que o eu sou te enviou Eu sou o que sou Esse é o meu nome eternamente Esse é o meu nome memorial De geração em geração Eu sou Deus soberano Eu sou Deus poderoso Eu sou grande Sou absoluto Eu sou o que sou Eu não mudo Eu sou Eternamente Eu sou O Deus dos crentes Eu sou forte Tremendo E fiel Eu sou O que sou Sou o Deus De Israel Sou que entrei na cova E calei o leão Eu abri o mar E sequei o Jordão Derrubei muralhas E gigante no chão Porque de Jusá Eu sou o leão Sou quem te liberta Pra você cantar Eu sou o Deus de agora Eu sou o Deus de já Tomo providência pelo povo meu Como eu sou Não existe outro Deus Decreto Sentença Revolvo Decreto Só para provar Que eu sou o juiz Não perco batalhas E nunca perdi Podem adorar Pois eu sou Eu sou o Deus Meu nome é Corte Sou grande Temido Ontem Hoje Sempre Não mudou Sou Deus A igreja Me adora Enquanto eu pelejo Pelo povo meu Vou abrir o mar Você vai passar Chegando ao outro lado Você vai cantar Vou cumprir a promessa Quarde é surpresa Eu vou abençoar Ninguém vai beber Vem parar meu agir Eu vou cumprir hoje O que prometi Eu vou cumprir Depois Sem novidade Chegando pra você Vou abrir o mar Você vai passar Chegando ao outro lado Você vai cantar Vou cumprir a promessa Quarde é surpresa Eu vou abençoar Ninguém vai beber Vem parar meu agir Eu vou cumprir Hoje O que prometi Eu vou surpreender Pois tem novidade Chegando pra você Eu vou surpreender Pois tem novidade Chegando pra você Às vezes Deus nos prova Às vezes Deus nos aperta Nos coloca no deserto Sozinho Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como caça derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova Me deu ordem hoje Pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água Vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada Ficou a raiz Deus ao cheiro das águas Fez ela crescer A casa que está caída Vai ser levantada Quando eu profetizar Vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado Do papel vai sair Quem tentar ficar na frente Vai ser derrotado Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Só vejo areia e mais nada E pra acabar faltou água Não tem mais jeito para mim Acho que chegou Foi o meu fim Eu vou morrer aqui A farinha da panela acabou O azeite da botija agora secou Estou como uma árvore cortada Como casa derrubada Como vale de ossos secos Que morreram na batalha Mas o Deus que prova Me deu ordem hoje Pra profetizar Eu vou profetizar Que o deserto que está seco em água Vai se tornar A farinha da panela vai multiplicar O azeite da botija vai sobrar Eu vou profetizar A árvore que foi cortada Ficou a raiz Deus ao cheiro das águas Fez ela crescer A casa que está caída vai ser levantada Quando eu profetizar Vai acontecer Vai acontecer Deus vai permitir O plano que está traçado Do papel vai sair Quem tentar ficar na frente Vai ser derrotado Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Ele tem olhos de fogo Seus cabelos brancos como a neve Suas vestes é de limpo Sua voz é como um trovão Os seus peixes são como um lar tão reluzente Pra pisar na cabeça da serpente Suas mãos é o meu esconderijo Seus braços meu abrigo Não temo inimigo Seus ouvidos estão atentos em você Adorador Ele se levanta do seu trono E recebe o seu louvor Adore Ele faz Hoje o céu descer Se prepare Ele vai fazer Este lugar temer É hoje Deus determinou Vitória pra você Ontem você chorou Hoje é dia de vencer Até hoje Nada vai me impedir De adorar Quem te viu ontem Perdendo Não vai te ver ganhar É hoje Que Deus muda Toda essa situação Ele está no controle Da tua vida Irmão Muralhas vão cair Correntes vão partir O céu vai se abrir Nada pode impedir Sinta que peste do céu Pra você tem milagre Hoje é dia do teu vaso Enxerga e renova Tem bênção Tem libertação Gigante já caiu no chão Gigante já caiu no chão É hoje Deus determinou Vitória pra você Ontem você chorou Hoje é dia de vencer É hoje nada vai me impedir De adorar Quem te viu ontem Perdendo Não vai te ver ganhar É hoje que Deus muda Toda essa situação Ele está no controle Da tua vida Irmão Ele está no controle Da tua vida Irmão Da tua vida Irmão 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 Jerusalém Morava um homem simples, muito pobre também Era adorador em Israel Um simples Geteu era fiel Quando a arca foi levada à cidade de Davi Mas ali ela não ficou Colocaram na casa de Obed e Adon E em três meses Deus o abençoou Deus abençoou a sua casa Deus abençoou sua família Deus abençoou tudo que ele tinha Até o rei Davi se admirou Sai da frente que a arca vai passar Faz reverência que a arca vai chegar A glória de Deus está se aproximando A presença de Deus chegou neste lugar Quem é adorador comece a adorar Quem gosta de barulho vai glorificar O Deus que abençoou a casa de Obed e Adon Está aqui vai te abençoar Vai abençoar Onde não colher Hoje a lavoura vai multiplicar Onde tinha ceba Hoje já tem chuva Vai nascer agora Onde eu plantar Vai abençoar Está chegando o Filho Que por tanto tempo eu já esperei Como cuidar Como cuidar a presença de Deus Onde ela está Ali estarei Deus abençoou a sua casa Deus abençoou a sua família Deus abençoou tudo que ele tinha Até o rei Davi se admirou Sai da frente que a arca vai passar Faz reverência que a arca vai chegar A glória de Deus está se aproximando A presença de Deus chegou neste lugar Quem é adorador comece a adorar Quem gosta de barulho vai glorificar O Deus que abençoou a casa de Obed e Adon Está aqui vai te abençoar Vai abençoar Onde não colher Hoje a lavoura vai multiplicar Onde tinha ceba Hoje já tem chuva Vai nascer agora Onde eu plantar Vai abençoar Está chegando o fim Está chegando o fim Que por tanto tempo eu já esperei Vou cuidar da presença de Deus Onde ela está Ali estarei Vai abençoar Onde não colher Hoje a lavoura vai multiplicar Onde tinha ceba Hoje já tem chuva Vai nascer agora A hora onde eu plantar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar Vai abençoar